Pegadinha, ai, dos couros Acuinha, menino, tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu Mais uma pegadinha dos couros, hoje o Rogério vai pegar o Mike O Mike vem dos veículos aí e parece que não tem procedência Oi Alô, por gentileza, é o seu Mike? Sim Seu Mike, tudo bem? Tudo O meu nome é Serra, eu sou policial civil Eu estou investigando, sou aqui da delegacia de roubos e furtos Sim E eu estou investigando uma sequência de roubos de carro, né? E a gente detectou aqui nos telefones do Rogério Você tem uns contatos com o Rogério, né? Que vende carro? Sim, conheço o Rogério já Pois é, e você já comprou algum carro do Rogério, negociou carros com ele? Sim, eu comprei um sandeiro, eu vendi um sandeiro pra ele É esse sandeiro que está enrolado mesmo, né, doutor Armando? Doutor Armando vai falar com você, ele quer falar com você, é o delegado Sim Mike Oi Mike, a gente, como foi informado, a gente está com o Rogério na parte da manhã aqui Ele prestou depoimento, a gente apertou ele aqui e ele foi entregando alguns dos seus comparsas E dentro dos comparsas ele citou o seu nome E trouxe pra gente documentos que provam negociações suas com ele A gente precisa de um depoimento seu E eu sugiro que o senhor tenha documentos muito em dia Porque caso contrário, o senhor não vai voltar pra casa Eu gostaria que você trouxesse multas de roupa Doutor, boa tarde Boa tarde, doutor Armando Doutor Armando, boa tarde, deixa eu te falar A hora que precisar de delegacia, precisar de agora, eu vou aí depois, tranquilo Sim, a hora é agora A única transação que eu fiz com o Rogério, eu vendi um sandeiro pra ele Você sabe que o documento do sandeiro tá irregular, o senhor já sabia disso, né? Não, o documento do sandeiro tá no nome da minha esposa Inclusive eu mandei mensagem pra ele pedindo pra tirar o carro do nome da minha esposa Então acho que a gente vai precisar trazer o senhor e a sua esposa A gente pode passar aí agora pra trazer o senhor? Pode sim, eu encontro o senhor aqui Porque o veículo é clonado O veículo é clonado O veículo é clonado Deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa buscá-lo agora O Rogério tem o seu endereço que ele vai com a gente e vai até a sua porta Eu tô aqui em Laranjeiras, eu vou ligar pra minha esposa, nós vamos à delegacia Eu acho que nós vamos levá-lo direto pra Viana Porque a sua situação tá difícil Rapaz, não tá difícil porque se eu não devo nada Eu não tô correndo, eu vou aí pra me depender Mas pô, mãe, a casa caiu, eu não tenho nada a ver com isso, rapaz Tô aqui algemado por causa da p*** de bundeiro, rapaz Tá doido, rapaz Os homens me cercaram aqui, me prenderam Tô aqui todo desgraçado, aqui passando vergonha por causa de uma peste do Sandero Não, Rogério, você sabe de quem eu peguei o carro? Peguei o carro do Irineu, ué Tem três urubus me agarrando aqui, véi Tô indo direto pra Viana agora, em flagrante Eu tô f*** de fracasso Não, nós vamos lá, nós vamos lá, eu chamo de Irineu Eu falei pro doutor aqui que você é sujeito homem Falei, rapaz, o cara é bom, o cara é bom Entendeu? Eu não devo nada a ninguém, não Eu vou ir no amor, depois Pô, Mike, eu tenho um neném, pai Você sabe que eu tenho um filho de dois anos Tô aqui, já sou coroa, tô todo desgramado Ué, eu já vou ligar já pro Irineu Peguei o carro do Irineu, ué Ajuda aí, eu não desliga o telefone, não, rapaz Pelo amor de Deus, tô indo preso agora, Mike Tá, doem pré no final de semana Tranquilo, Rogério Eu não devo nada, do mesmo jeito que eu peguei o carro Eu passo pra você, eu vou levar o Irineu Se você não deve nada Peraí, peraí, Mike Se você não deve nada, o Rogério deve Ele é muito honesto com as coisas dele Então vocês dois são honestos, Mike, sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos coros Aqui é o Tony dos coros, eu tô do lado do Rogério Desculpa, Mike Doutor Armando, é o Fábio Flores Nós tamo aqui pra te sacanear, meu irmão Não, tranquilo, que o Rogério é honesto Eu não ando errado com as minhas coisas Então tá bom demais, sucesso pra você Tamo aqui, você tá na televisão, tá todo mundo Seus amigos assistindo aqui Só uma pergunta aqui Só uma pergunta Você tem umas peças de Celta pra vender pra mim? Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto